Como surgiu o nome do seu bairro? No ano de 1937, Maria dos Punhos foi preparar o almoço antes de estender a roupa. Oi amiguinhas, vamos ver o que eu vou comer hoje? Hoje eu vou comer uma galinha bonitinha, galinha, galinha. Chegue menina, chegue! Chegue! Eu quero comer, eu quero comer vocês. Não mulher, eu desisto. Eu desisto, eu vou lavar minhas roupinhas que dá muito mais ganho. Pensei que eu não sou esperta, eu não como vocês hoje, mas depois como que eu vou comer seu feio? Eu achei ali dois ovos. Aí ó, tarói! Ei, não, não, bota aqui. Não, não, não vem. Não, não, eu vou botar. Lá, 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 lá. Menino, mas o povo ceboso, viu? É cheio de noda. Parece que vive comendo caju aqui em cima. Olha, eu passei até manteiga aqui em cima. O povo ceboso, viu doido? Né? Maria! O que é, Jurema? Maria é um babado forte, que eu vim lhe dizer. Chegou, trouxe até Débora pra lhe contar esse babado forte. E o que é, Jurema? Tão importante que tu nem pode esperar a menina dormir? Um babado forte. É uma tal de aneta, sabe? Ela é poderosa. Ela é poderosa, deixa se incomodar com a vida alheia. Jurema, procura o que fazer. Jurema, procura o que fazer. Quer o chão, né? Como é seu nome, hein? O que é que tem essa banda? Sei lá. Elas fazem umas músicas boas. Sim, as músicas boas, mas elas... Jurema, esqueça esses negócios de banda. Vamos falar no cérebro. Você tá ganhando dinheiro? Já tô falando em banda, pra me esquecer do que vai, do que aconteceu. E o que é que tá acontecendo? Eu não sou doente da vida. É. O NSS agora, enfim, me cortou. Eu tenho que voltar, patroa. Como é que eu vou trabalhar do centro? Se você não enxerga nenhum buraco, dois palmos na sua frente. Pois é. Ó, isso aqui é... É o quê? É uma ruada nas portas, porque eu não vejo. E é? Isso aqui foi outra. Mas eles disseram que eu posso trabalhar. Eu também acho que a senhora pode trabalhar. A senhora é muita espertinha, né? Volte dentro. Jurema, deixa essa menina, são as galinhazinhas aí pra ela brincar. Não, mas eu vou-me embora. A gente só faz... Papá, quero muito louco! Tô não! Quero suco, papá! Tô não! Quero suco, oba! 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 O quê, Jurema? A menina pedindo o suco. E é? É. Eu só tenho o suco em casa. Você tem suco? Papá! Tô não! Tô não? Tô não! Não! Você vai! Não! Agora eu não quero tirar a roupa. Tadinha! Jurema, você não tá vendo que a menina tá fazendo as roupas, não? É. Deixa ela brincar. Eu vendo ela se intercione. Não, vai tirar ela. Você tem suco. Vai ajeitar as roupas, que eu não vou lavar a roupa aqui pra menina vir aqui tirar, não. Ô, mulher, você não tá besta. O que que tem a bichinha brincar com a roupa? Tá aí, tá ajeitado. Beiju! Não, não vou dar, não. Beiju! Pus beijinho, não. Já disse que não deu o suco, não deu. Pronto. Pus! Mulher, salte! Eu não dou, papá! Eu já disse que não deu e não deu. Você tá de buchei. Dá? Dá! Não, dou, não. Sua mãe chegar, tá? É tempo que você tenha secado o bucho. Jurema! Oi! Jurema, você não tá vendo isso, não? Jurema. O quê? Se essa menina não tomar esse suco, pira. Como é homem? Mulher, se essa menina não tomar esse suco, pira. Quando a mãe dela chegar, dá. Eu não tenho. Você tem o suco. Ah! E assim surgiu o nome do bairro. Tio Copila. Ah! Como surgiu o nome do seu bairro? Arementas. Vamos ver. Obrigado.